Música Vamos lá ver se a voz vizinha não tem medo do carro velho Olha o barulho Música 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 Ñi Deixe-me passar que eu não sabe uns Deixe-me passar que eu não sabe o que é Então é força Empurra-te para o banco Olha, sabes, isto é bom para ti, porque tu correndo as primeiras dizias para o bombeio, pressa, pressa aquele gajo, pressa aquele gajo. Agora já tenho um carro meu, fácil. Agora já passas os gajos todos. Segura-te, segura a boina. Olha a cama fechou. Olha, olha que eu desviou-se logo da frente. Ouviu um barulho desviou-se logo da frente. Achei que eu posso acabar com a luta. É, mas dá-me vontade de ter uma merda destas. F***. Isto é fixe. Agora vamos lá. É, assim. Está lucidado. E ok? Quantos amigos. 100? Quase 100? Já? Só neste bocadinho. Vezes a espécie. Como é isso? É terceiro, viz, é terceiro Faz lá essa bomba assim Não faz muito, meu Muito bom, não é? Muito bom Ai, Arthur anda É com o fio Não vou no turno O que era? E a vida vir Agora não estava muito bem confiado Hã? Agora não foi muito bom Então, não me digas Sim A minha força já não está preparada Para isto Tendrei-te desta boa cara para eu pôr como capa Acho que sim Acho que sim Claro 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 Já não tenho medo Hã? Já não tenho medo Ok Tem que buscar ali o coração Já lançaste todos? Não, mas vou lanchar agora Não, mas vou lanchar agora Desce Em se terei o carro Não tenho medo Ah, de sereno, caro alisa autêntico Não vejo quando já conheço Que das saltos Que das saltos Não tem as mentes que isto não Este gajo é maluco Assim aqui Este gajo é maluco Brutal 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 É que isto realmente é Esquece Tem-se que sentir Para falar Esquece Esquece Nos vídeos Esquece Ninguém te fode na estrada com isto Brutal Foda-se Muito muito bom Esta segunda É É Como está o fogo? Foda-se tem zoom em cima e tem zoom em baixo É Sabe o que tem de risco? É É ok É Foda-se 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 Áh! Ébé livres! Acabem um ropito e aí, háh! com suas casadas mas este tipo de coisa, eu não sei aquele Então lhe faz forma para me lembrar daquela volta que eu dei lá no Rally da Madeira por Fernanda Foito que Deus tenha, bem ele era um espéciego, era um vento, era um vento a que eu acho que havia formado a futeira de futeira, mas já não precisava mais subir porque eu já estava a vir o lado das futeiras, assim é que se sentiu Paula, eu acho que é um vento, eu acho que é um vento, eu acho que é um vento, eu acho que não é o vento, não é o vento, não é o vento... ... Este é uma máquina para andar, este é uma máquina para fazer sorrisos... Este é o FIAS13, como é da FIAS? Não! E vai! FIAS14 FIAS15 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 Ewa! O que é que foi isto? Está a chover de novo? Eu gosto sem aviso prévio, sem aviso prévio. Tu podias ganhar a vida só fazer isto? Dependias de 5 euros à volta? À volta! Estou a falar a sério! Tipo carrocelo! Assim não paga mas também não anda! Estou a falar a sério. 5 eurinhos uma viagem. Querem mais? Mais 5. E o gajo enrola bem. Enrola, gajo, enrola bem. Num bocadinho de nada, no preto logo em quinta ainda falta a sexta. Pois, pois, é. Eu gosto de uma vez no rum. Também curto. Mas vai assim, carrega de segunda. E aí? E aí? É um bom carro para pista. E aí? Carrega de boa também. Os pneus são boa da boa. Só não são? É logo outra coisa né? É logo outra coisa. Carso, pã, 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 não para velho. Puxa bem boa também. É logo outra coisa. É logo outra coisa? É logo outra coisa. É logo outra coisa. É logo outra coisa. Eu não sei. É logo bem. É logo outra coisa. Não sei o que as minhas. Agora diz tu, depois que ficam até ao fim, vai o launch control! Foda-se! Muito bom! Muito, muito bom! Yuri, isto é espetáculo! Espetáculo! Espetacular! Valeu a pena? Foda-se! Muito bom! Muito bom! Pessoal, este gajo merece apoio! Este gajo merece apoio! Pessoal, deixem likes, partilhem, metam aí! Hashtag nunagonia outra vez com ele! Mas desta vez eu vou Lisboa ter com ele por cima! O que é que foi isto? Cuidado! O que é que foi isto? Cuidado! Vai devagarinho! O que é que foi isto, Yuri? Cuidado! Tu vai devagarinho, homem! O que é que foi isto? Cuidado! Deixa-me só dar mais uma voltinha! Estás à vontade! Haja saúde! O que é que foi isto? Uhul! 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 Eu gosto é quando ele faz aquilo... É isto aqui! É este! O ré que é giro! É isso aí, eu sei lá! Está parecido! Tchau.